Ligação para Brasília, cabine 5. São Paulo, cabine 2. De início, muita gente não acreditou. Neuzinha, a filha de Leonel Brizola, ia se lançar profissionalmente como cantora e compositora. E de rock. Mas era verdade. Os amigos mais chegados sabiam que há muito tempo Neuzinha cantava e fazia música. Cheguei no baixo, cabe a solteirinha e a apanhada da filva. Depois você puxou e pinta um broto me chamando a atenção. Daqueles que a gente nem pensa, só sabe que quer. Aí, me convidou para uma festa na sua cobertura. Falando muito empolgado que a Blitz estaria por lá. No ato eu botei e com ele para a festa salteiro. Aonde você tá me levando? Avenida Brasil? Tira a mão daí! É um ônibus! Chegamos em um bairro afastado numa rua escura. O prédio era tão velho que não tinha nenhum elevador. A cobertura era uma kitnet, a festa era a minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Com mais um desses contratempos, me aposento e vou morar na fauna. Chegamos em um bairro afastado numa rua escura. O prédio era tão velho que não tinha nenhum elevador. A cobertura era uma kitnet, a festa era a minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Com mais um desses contratempos, me aposento e vou morar na fauna. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Com mais um desses contratempos, me aposento e vou morar na fauna. Minchura, sota menina.